E tudo isso volta a você Piazada, tô aqui continuando a colheita Que a gente começou no vídeo de ontem Galera, com a nossa 8040 Piazada, e tá quase cheio o nosso Mercedão aí já O meu Mercedes tá andando sozinho Galera, porque ele tava bem retinho Agora tá tudo torto aí já no meio do campo Galera, piazada Pra quem então não pôde acompanhar O primeiro episódio, como já falei Pra vocês, a gente meio que apresentou Os nossos maquinários, tá Que a gente comprou ontem Beleza, e também a gente Iniciou a colheita, certo? Eita, nós apertei aqui pra abrir O cano, tá Então, galera, eu tô quase Finalizando já a colheita do nosso trigo Aqui, vocês até podem acompanhar Galera, que eu não avancei o dia, tá Então, é o mesmo dia do vídeo De ontem, tá, são 3 horas Da tarde e a gente tá na colheita do nosso trigo A gente tá quase, quase Finalizando, galera, não falta muito Mas hoje, galera O objetivo nosso é tá passando calcário Tá aqui no nosso campo Vou mostrar pra vocês, galera, o nosso campo Não precisa ser arado, tá Então, já é melhor Galera, já que a gente tá aqui Vamos fazer uma coisa nesse campo Que é tirar a amostra do solo, galera Tá? A gente precisa tirar a análise Pra ver se o solo é bom Ou não, tá? Então, já mandei pro geólogo O geólogo já Fez a análise do solo aqui Agora, só esperar pra ver Eles tirar lá no caso, né? Pra gente ver que tipo de solo é o nosso campo Se é um solo que vai produzir bem Ou é um solo que não vai produzir quase nada, né? Aí, galera A amostra do solo coletadas Analisadas, no caso Vamos ver que tipo de solo é, então O nosso campo, galera O nosso campo Pesada Metade Podemos dizer metade de cada coisa? Metade lima e metade argila? É um pouquinho mais da metade argila Então, não é tão bom assim O nosso solo aqui no nosso campo Mas é um campinho, galera Que vai ajudar bastante, né? A gente só tem esse campo agora No começo da nossa série E também, galera Quero agradecer a todos vocês E pelo apoio que deram Ao início da série Ontem, até o episódio Não ficou tão legal, né? O nosso primeiro Porque o meu estabilizador Começou a fazer barulho, né? Galera Pra quem acompanha aí Há mais tempo o nosso canal Sabe do que eu tô falando Certo? Então Mas hoje vocês podem ver Que não vai, galera Não vai ter barulho Durante o nosso episódio, né? Hoje vai ser um episódio Legal, galera Bom, a gente vai finalizar Essa colheita aqui, galera A gente vai descer Lá na loja de volta A gente vai Levar, né? Vender O nosso trigo Claro, se der tempo, né? Mas eu acho que sim A gente vai lá vender o trigo Aí a gente já vai pegar, galera Já vai trazer o caminhão Aí com mais ou menos O que? Uns 2, 3 paletes De coisa De calcário Pra gente passar, tá? Beleza? Temos uma colheita frenética Aqui do nosso triguinho Ainda, galera Nossa 8040 Aqui, ó É pesado Vocês acham que foi fácil Eu colher Esse campo aqui Com a 8040? Foi nada pesado Sofrimento, véi Pra colher Todos os campos Mas é como O inscrito falou Aí eu tava lendo Os comentários já Tô gravando esse vídeo Depois que eu lancei O primeiro Que o inscrito falou Rian Trabalha nessa série Sem pegar empréstimo Então Esse é o nosso objetivo, galera Trabalhar Sem pegar empréstimo Aqui nessa série Tipo Vamos supor Quero comprar uma máquina Guardo dinheiro Faz quantas safras Tem que fazer Com a máquina velha Até guardar dinheiro O suficiente Pra comprar nova Beleza? Então Eu me comprometo Com vocês inscritos A fazer isso Nessa série Show? Olha a sujeira Que tá a nossa máquina Aqui já, galera Essa poeira aí Que tá no No painel da colheideira É a poeira Que tá na cara Do meu bonequinho Aqui, galera Olha só A sorte que não vai No zóio No olho, né No zóio Nem por causa Do raibã ali Tá doido, galera Vamos que vamos Piazada Não falta muito Vai dar tempo De a gente finalizar Hoje A gente Até a gente finalizar E coisa Vai aí Completar os 20 minutos De vídeo, beleza? Tá tudo um pouco torto Aqui a nossa lavoura Por causa que Eu tava fazendo uns testes Aqui, galera Com o volante E tal Então por isso Que ficou tudo Meio torto A minha colhida Aqui hoje, tá? Vocês podem ver Já tá descascando Toda a minha máquina Galera Não sei porque Causa motivo Razão Ou circunstância Mas tá desbotando Piazada Ó, já saiu a cor Do volante Já tá cinzento, né? Galera Também lembrando Pra quem quiser baixar Esses mods aí Que a gente tá utilizando Todos eles estão Na descrição Menos o caminhão Se eu não tô enganado E o trator da massa E tal O resto tá tudo Na descrição Eu tentei colocar Todos eles Porque É necessário, né? Galera Porque Tipo, vamos supor Tem mod aqui Vocês querem usar E vocês não sabem baixar Onde baixar No caso Eu já disponibilizo O link Pra vocês baixarem Tudo direto, né? Galera Isso ajuda muito Vocês inscritos E piazada Amanhã Provavelmente Então a gente vai Tá realizando O nosso primeiro plantio Aqui na nossa fazenda Nova Tá? Beleza? Então provavelmente A gente vai plantar Um trigo Um trigo não Um soja Galera Pois o soja Se eu não tô enganado Rende mais, tá? Deixa eu ver Se esse mapa aqui Planta outras culturas Sabe que eu nem fui Atrás de ver isso Olha, planta sorgo E Feijão Só É O bom, galera Do nosso campo Que ele não precisa Aradura, né? Então não vai precisar A gente passar o arado Tá? Então vamos ver aqui Como é que tá o preço Das culturas Pra gente ver Qual que a gente planta Vamos ver A cultura que tá Num valor mais alto Galera É a soja, tá? Ou será que é o feijão? Vamos ver Quanto que tá o feijão? Ah, galera Seria o feijão Piazada É, eu acho que Vamos plantar um feijão Então Ou será que eu planto Um tri Um soja? Eu acho que vamos começar Com a soja, galera Tá? Aí na próxima safra A gente vê pra plantar Um milho já E depois na outra A gente planta Um feijão Beleza? Pode ser isso? Espero que vocês concordem Comigo aí A respeito das culturas Plantadas, tá? Vou saindo fora Aqui da rota Que encheu A colhideira Vamos lá descarregar Galera Eu acho que eu já vou descer Lá na nossa Na loja Ou será que eu espero Mal um pouco Não sei se vai dar tempo Galera Por causa que Não quero fazer o vídeo Tão longo assim Tipo 20 30 minutos Tá? Nossa senhora Quase que eu não consigo Fazer a volta aqui Galera Se eu não tô enganado Eu já coloquei uns 40 granelheiros Dessa colhideira Em cima desse caminhão Pra vocês terem uma ideia Pensa Numa maquininha Que vai pouco E um caminhão Que vai bastante Pesada Cês não tem noção Galera Não enche o caminhão O caminhão já tá aí Esgoelado já E não chega A capacidade 100% Pesada Cês tem uma ideia Deixa eu ver Beleza Descarregou Galera Vamos Colher um pouco Aqui Qualquer coisa Eu dou uma cortada No vídeo Tá? Eu posso Tipo Finalizar Por causa que Eu achei que Eu ia finalizar Um pouco mais rápido Senão eu teria Colhido um pouco Mais em off Tá? Foi mal aí Mas não dá nada E galera É claro Se tu tá gostando Aqui da nossa série Tá curtindo o episódio De hoje também Já deixa o seu like Galera Quero opinião Também de vocês inscritos Aí Por o nome da nossa série Certo? Deixa aí um nome Legal Um nome que tu acha Que vai combinar Com a nossa série Aqui da Fazenda Fortaleza Beleza? Deixa então O seu comentário Aí a sua sugestão No caso Beleza? Quero agradecer A todos que vão comentar Aí já Porque eu sei que vocês vão Achar um nome top Pra essa série E galera Faz assim ó Comenta Aí vamos supor Um inscrito aí Um outro membro Do nosso canal Já se inscreveu Um nome legal Se tu gostou Daquele nome Vai lá e deixa o like No comentário dele Tá? Porque daí Vamos supor No vídeo de Domingo galera Tá? No vídeo de domingo Eu vou dizer pra vocês O nome que vocês Escolheram pra série Feito? Então tá bom galera Então Conto com o apoio de vocês Que domingo Às 6 horas Eu falo o nome Que vocês deram Pra nossa série Certo? Por que domingo Galera? Porque daí vocês Votam hoje No vídeo De hoje Sexta Aí amanhã Sábado Eu falo No vídeo De amanhã Sábado Vocês vão Votar também E no vídeo De domingo Eu falo Pra vocês Qual o nome Vocês inscritos Escolheram Pra nossa série Tá? Então aqui vamos Galera Piazada do céu Tem hora que ela Chega aqui Mais na subidinha Nossa 40 80 40 E ela dá uma pesada Né? Ela quase não vai Né? Eu vi também Alguns inscritos Falando Ria Coloca a plataforma Da 50 50 nela Fica bugada Galera Tá? Eu já tentei Ela não engata Bem certinho Tipo ali No pescoço Dela Fica bem bugada Então fica bem feia Por isso que eu não Comprei Senão até Teria iniciado Com a plataforma Da 50 e 50 Tá? Mas muito obrigado Ao inscrito Que comentou Mesmo assim Tá? Agradeço O seu tempo Pra ter comentado Né? Vou Descer pra baixo De volta Aí eu já pego Um pedaço a mais Né? Acho que vai dar Pra gente finalizar Tudo galera Acho que Vai quase Tudo no caminhão O nosso trigo Quase Quase Tudo Piazada Se não Ir quase Tudo No caminhão Vai faltar Bem pouquinho Tipo O restinho Que faltar No caso Que sobrar Aqui do nosso Trigo Eu até Armazeno Galera E levam Um dia Que a gente Tiver tempo Tá certo? Bom Vamos que vamos Galera Piazada Eu vou Fazer assim Eu vou Colher com vocês Até a gente Finalizar aqui Aí na hora De eu descer Lá pra Pro campo Pra loja No caso Eu corto o vídeo Tá? Dou um pequeno cortezinho Aí Eu volto Com vocês Quando a gente Chegar lá Tá? Então Eu vou fazer isso Beleza? Então A gente Cole aqui Bem rapidão E daí Eu já dou Um cortezinho No vídeo Pra gente Chegar lá Bem rápido Tá? Pra vocês Vai ser rápido Mas pra mim Vai ser uma eternidade Por caso Que eu achei Que eu ia Colher bem mais rápido Galera Eu disse Ah Eu vou colher Aqui em uns Cinco minutos E vou Descer lá E vai dar tempo De fazer todas as Coisas Que eu quero Mas infelizmente Não foi isso Que aconteceu Apesar Acho que até Ficou um pezinho De trigo Ficou uma fileirinha De trigo Pra trás Galera Vamos finalizar Juntos De colher O trigo Aqui bem rapidão Aí eu já faço O que eu falei Pra vocês Recomendo Vocês desligarem A plataforma Assim Quando vocês Querem fazer As voltas Com ela Rápido Porque Ela Tipo Faz mais ligeira Volta Ela não fica Tão pesada Para essa colherdeira Tá Ok Agora desliga E vai Aqui também Tem um pedacinho Galera Acho que eu quero Mais uma passadinha Nem eu já Termino aqui Também É galera Acho que vai Provavelmente Vai ir tudo Tá No No nosso No nosso No nosso Caminhãozinho Olha lá É que não é tão grande Também a nossa lavoura Né galera Pesada ali O que que é Mais uma fazenda Eu acho que aquilo ali É nosso né Se eu não tô enganado É meu Aqueles barracão Ali embaixo Se eu não Tô enganado Tá Mais pra frente A gente vai ver Galera Pra começar a trabalhar Com os animais Também Tipo Trabalhar com Outros animais Vamos supor Com os porcos Galera Eu quero trabalhar Com os porcos E quero trabalhar Nesse mapa Também com os cavalos Pois lá na série Do mapa sul do Brasil Nós já estamos Trabalhando com As vacas E também com as ovelhas E com as galinhas Então acho que a gente Trabalhasse com os porcos Trabalhasse com os cavalos Nessa série Ficaria até mais legal Galera Eu vou dar o pequeno corte Já Pra o vídeo não ficar Tão longo Só colhendo Beleza Então eu já volto Com vocês Galera Chegando lá Na cooperativa Pra gente Tá descarregando O nosso mercedão Tá Então Já volto Com vocês Aí galera Voltamos aqui Então galera Estamos chegando Já na cooperativa Galera Tô chegando Aqui na cidade Galera Com o nosso mercedão Piazada Tô entrando Aqui já na cidade Galera Deixa eu só Me achar Aqui a única A placa Pra entrar Aqui na Cargill Galera O preço do trigo Tá melhor Na Cargill Então a gente Vai vender O nosso trigo Lá Tá É aqui na frente Galera Tô chegando Com o nosso mercedão Deu quase 28 toneladas Lá de trigo Lá no nosso campo Eita galera É aqui Errei a entrada Aqui é só a saída Bom, então é aqui Vamos entrar Que hora que fecha A cooperativa Galera Aí 5 horas Cheguemos Faltando 14 minutos Pra fechar a cooperativa Ainda que vai dar tempo Galera Bom Só chegar ladrinho Então a gente vai Tá descarregando Galera Vou mostrar pra vocês A dificuldade Que a gente tá jogando Se eu não tô enganado Ela é difícil Tá A dificuldade econômica No caso Que a gente tá jogando O trigo tá 600 Eu acho Galera Se eu não tô enganado Aqui, tá 600, 700 Não sei Nessa faixa etária É o preço, tá Vamos estacionar Aqui dentro da moega Em cima da moega No caso O caminhão Tá aqui enlonadinho O nosso caminhãozinho O nosso mercedes Aqui O 1620 Pesado Vamos descarregar aqui E vou mostrar Galera Pra vocês A gente tá jogando Na normal, tá Galera Então o trigo Tá 663 dólares Beleza Galera Deixem nos comentários O que vocês acham De jogar na normal Ou na dificuldade Difícil, tá Menos a fácil Galera Na fácil A gente não vai jogar Porque senão Vai ficar muito fácil Pra gente comprar Nossas coisas E não é essa intenção Tá A gente vai vender Aqui galera O trigo A gente vai ter na loja Vamos pegar uns dois Acho que uns três paletes De calcário Galera Pra gente tá levando Lá pra nossa fazenda Pra gente aplicar No nosso campo Beleza Bom Deu 18 mil Euros Aqui de trigo Até que deu bem Galera A gente tem 35 mil euros Mas só que tem que lembrar Né galera 35 mil euros A gente precisa Comprar calcário Precisamos comprar Adubo Pra plantar Precisamos comprar Semente Precisamos comprar Fertilizante Pra passar no campo E também a herbicida Então Temos que economizar O máximo Pra gente Tá comprando Nossas coisas Pra nossa fazenda Beleza Vamos aqui na loja Bem rapidão Pegar então Os adubos O calcário Na verdade Eu até poderia Tá indo na cooperativa Tem Mino de calcário Esse mapa galera Deixa eu até dar uma olhada Eu não sei Eu nunca joguei Nesse mapa galera Tem Tem Mino de calcário Sim Tá Mas A gente não vai Na mineradora Por enquanto Galera Por caso Que a gente Não tem Tanto dinheiro Pra tá gastando Na mineradora Então Se eu comprar Três paletes Pra mim Vai ser muito Mais vantajoso Do que ir Na mineradora Tá Então Vamos lá Na loja Caramba De longe Que a loja Essa cidade Aqui A textura É pesada Pra caramba Também Os caras Colocaram Cada coisa Nessa loja Aqui Que pesa Mais do que O pensamento O pc Mas um pouco Explode Pesada Cê tá doido Bom Vamos entrar Aqui Então Os caras Ali Que são Os automotivos Ali Bombando Bom Vamos entrar Aqui Galera Eu só Tenho Que Tentar Tirar As tampas Do nosso Caminhão Aqui Pra gente Poder Carregar Os paletes Bom Galera Vou Colocar A loja Ah não É que a loja Já tá aqui Vamos garantir Que a loja Tá na loja Bom Vamos comprar A maletinha Nossa galera Já que aqui Não tem um ponto Pra eu Acho que não tem Pelo menos Se tiver também E eu não vi Foi mal Bom Bom Aqui Olha o que Nós vamos Fazer Vamos pegar A maletinha Bem rapidão Aqui A textura Da loja É um pouco Pesada Galera Por isso Dá uma Lagadinha Quando eu Tô Aqui Tá Acho que Vocês Já perceberam Assim Aqui mesmo Que eu Quero Meu Caminho Ó Aí Galera Ó Deixa eu Só fechar A tampa Aqui Atrás Aqui Galera Vou Abrir Essa tampa Aqui Do lado De cá Beleza Show De Bom Vamos Comprar Aqui Galera Três Paletezinhos De Calcário Bem Rapidinho Galera Se o Vídeo Ficar Tipo 10 12 15 20 Minutos 25 Sei lá Não sei Por causa Que Eu Deixei Continuando Depois Que eu Parei A primeira Vez Então Pra mim Tá 23 Minutos De Vídeo Já Mas Empilhadeira Aqui Então Eu Vou Pegar Com a Empilhadeira Os Paletezinhos Vamos Trabalhar Com a Empilhadeira Aqui Vamos Trabalhar Bem Rapidão Com Essa Empilhadeira Só Pra A gente Fazer Rapido Levar Essas Coisas Lá Pra Nossa Fazenda Porque A gente Tá Cheio De Serviço Lá Né Galera Vamos Erguer Aqui Aí Galera Beleza Vamos Abaixar Ela Aqui Será Que Trabalhar Por Aqui É Melhor Vamos Dar Uma Abaixadinha Aí Galera Trabalhar Por Aqui Por Essa Câmara É Melhor Tô No Teclado Galera Não Tô No Volante Aqui Tá Como Vocês Podem Acompanhar Só Por Caso Que Eu Me Acerto Mais Aqui Beleza Do Que Jogando Com Volante Se Você Deu Uma Ideia Pensa No Motores Tá Ruim Então Vamos Pegar Esse Outro Palete Aqui Eu Acho Que Três Galera Três Palete De Calcário Vai Dar Pra Nós Passar Em Todo Campo Porque Vai Dar Seis Toneladas De Calcário Beleza Galera Bem Tranquilinho Carregados Então Aqui Nossos Três Paletes De Calcário Vamos Deixar A Carregadeirinha Dos Caras Galera Eu Vou Lá Pra Minha Fazenda Quando A Gente Chegar Lá Na Fazenda Então Eu Volto Com Vocês De Novo Galera Vou Dar Mais Um Corte Por Caso Que O Caminhão É Meio Lento Pra Subir Até Lá Então Eu Vou Subir Devagar Beleza Então Quando A Gente Chega Lá Eu Já Volto Com Vocês Beleza Galera Bom Galera Voltamos Aqui Então Estamos Chegando Já Na Nossa Fazenda Galera Aqui Já Com Nosso Mercedão Mercedão Sofrendo Galera Pra Subir Aqui No Morrão Que Tem Pra Chegar Na Nossa Fazenda Galera Eu Já Trouxe A Nossa 80 40 Aqui A Nossa Colheideira Pra A Lá Lá Depois Encostei Ela Ali Perto Do Lavador E Galera Vou Levar O Nosso Caminhão Aqui Já No Campo Piazada Galera Como A Gente Não Tem Com Que Pegar Esse Spallet Aqui Na Nossa Fazenda Por Enquanto Por Caso Que Eu Não Quero Comprar Os Garfos Pro Trator Porque Se Eu Comprar Galera A A Gostar Dinheiro E E Pegar O Nosso Trator Galera Eu Vou Passar Com Nosso John Deere Já Eu Ia Passar Um Com Massa Galera Mas Eu Me Lembrei Que É Esse Aqui Bom Vamos Lá Vamos Passar Com Esse Galera Não Vou Tirar A Concha Da Frente O FL Vocês Vê Que Fica Um Pouco Bugado Esse FL Mas O Importante Que De Certo Tá Tipo Eu Acho Que Até Tem Outros FL Deixa Até Dá Uma Olhadinha Bem Rapidão Aqui Eu Acho Que Até Tem Outros FL Pra Tá Colocando Nele Talvez A gente Coloque Mais Pra Frente Galera Que É Esses Pequeno Aqui Mas Acho Que Vai Ficar Muito Grande Pra Ele Entende Então Acho Que Fica Melhor Eu Deixar Aquele Ali Entende Esse Aqui É Grande Entende Galera Então É Vontagem Deixar Aquele Ali Mesmo Tá Apesar De Ser Um Pequeno Feio Mas Não Dá Nada Bom Vamos Deixar Pneu Fino Mesmo Outra Coisa A gente Vai Passar Com Nosso Esparramador De Ureia Galera Por Que Por Caso Que A gente Não Tem A Calcareadeira Ainda Tá E Eu Não Vou Comprar Calcareadeira Agora No Momento A gente Não Tem Dinheiro Então Então Temos Que Cuidar Isso Aí Tá Então Vamos Conhecer Aqui Mesmo Galera Já Que Esquida Pra Passar Vamos Aproveitar Então Vamos Encostar Aqui Do Lado Do Nosso Caminhão Aí Beleza Será Que Não Vai Dar Pra Abastecer Galera Ou Será Que Não Vai Dar Pra Nós Passar Calcare Com Esse Vamos Tentar Aqui Colocar Aqui Perto Pra Ver Se Enche É Galera Eu Acho Que O Nosso Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Galera Pesada Esse Esparramador De Ureia Não Esparrama Calcário Agora Lascou Pra Nós Pesada Do Céu Nós Não Temos Calcareadeira Galera A gente Não Tem Dinheiro Pra Compar Uma Calcareadeira Uma Calcareadeira Custa Em Torno De 24 Mil Galera Eu Não Tenho Esse Dinheiro Pra Gastar Essa Aqui Custa 13 Galera Mas É Muito Grande Os Trator Nosso Não Aguenta Puxar Essa Aqui Também É 13 Mas O Trator Não Aguenta Trabalhar Galera Bárbaridade Aí Lascou Pra Nós Em Bá Pesada Eu Não Sabia Que Esse Esparramador Não Passava Porque Tem Uns Que Passam Esse Que Passa Ele Joga Calcário Galera Eu Vou Ten Galera Do céu Eu Vou Alugar Bem Rapidão Aqui Vou Trazer A loja Aqui Não Tem O que Fazer Galera Aqui 400 Já Tivemos Gastar 400 Dólares Sem Querer Aí Lascou Já Pra Nós Mas Só Por Enquanto Galera Depois A gente Vai Comprar Uma Calcariadeira Tipo Na Verdade Nem Tinha Tanta Importância Passar Calcário Mas Passar Só Pra A gente Ter Certida Que O Nosso Campo Vai Produzir Uma Sojinha Boa A gente Não Tem Não Temos Que Cuidar Pra Não Produzir Mal Se A gente Produzir Nada Aí A gente Vai Se Atolar Nas Dívidas Já Bom Vamos Passar Bem Rapidão Esse Calcário Aqui Galera Eita Olha A Pauleira Que Joga Calcário Isso Quem Galera Do céu Não Vai Dar Seis Toneladas Pra Passar Tudo No Campo Vai Faltar Calcário Galera Rapaziada Olha 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 só Não Deu Pra A gente Passar Meia Passada Já Acabou Caramba Galera Vai Muito Calcário Esse Implemento Aqui Caraca Galera Achei Que ia Demorar Um Pouquinho Mais Pra Gastar Né Mas Já Vi Que Não É Galera Tá Eu Vou Passar No Que De Galera No Que Tipo Eu Vou Passar Esses Aqui Se não Der Pra Passar Em Tudo Campo Beleza Deixa Aquele Resto Pra Passar Na Próxima Safra Não Tem O Que Fazer Galera Eu Não Vou Comprar Mais Calcário Porque Provavelmente A gente Vai Ocupar Bastante Semente Bastante Adubo Bastante Fertilizante Bastante Herbicida Então A gente Não Pode Ficar Gastando Tanto Dinheiro A toa Olha Olha Só Galera Vai Muito Rápido Olha Só Pesada É Galera Vou Finalizando Por Aqui Esse Episódio Também Galera Não Sei Quantos Minutos Ficou O Vídeo Por Caso Que Para Min Está Marcando 35 Minutos Já De Gravação Mas Como A gente Vai Cortar Vários Momentos Do Nosso Vídeo Pois Para Não Ficar Tão Injuativo Tá Beleza Então Eu Até Não Poderia Até Não Cortar Galera Não Precisaria Até Cortar Por Caso Que Não Foi Tão Ruim Assim Do jeito Que Eu Esperava Que Seria Ir Lá E Tal Mas Só Que Daí Eu Liguei A Rádio Online Do Farming Então Provavelmente Dá Direito Autoral Aí As Músicas Então A gente Não Pode Então Eu Vou Cortar Essas Partes Do Vídeo Beleza Então Era Isso Galera Espero Que Dá Nada Na Próxima Safra Se A Soja Dê Bem A Gente Recupera Tá Certo Então Era Isso Galera Um Forte Abraço A Vocês Todos Com Deus Se Cuidem Galera É Nois Valeu Falou Pesada